É o barca na batida, neguinho, quem diria? É o maneiro na voz, e por essa nem o futuro esperava Pensa que me ilude, sei que tu é safada Na hora de sentar, tu pede tapa na cara Darila gostosa, eu adorei na mão No quarto pelado eu vou te botar alombrado No quarto pelado eu vou te botar alombrado Vou dar tapinha na cara, vou botendo sua barriga Eu nem comecei, ela já tá molhadinha Vou dar tapinha na cara, vou botendo sua barriga Eu nem comecei, ela já tá molhadinha Ela capricha na sentada, na sentada, ela capricha Taco, 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 bota assim só na novinha Taco, 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 bota assim só na novinha E ela capricha na sentada, na sentada, na sentada, na sentada, na sentada, ela capricha Barca no beat, diferente pra caralho, vai Pensa que me ilude, sei que tu é safada, na hora de sentar, tu pede tapar na cara Darila gostosa, eu adorei minha mãe, no quarto pelado eu vou te botar alombrado No quarto pelado eu vou te botar alombrado Vou dar tapinha na cara, vou mordendo sua barriga, eu nem comecei e ela já tá molhadinha Ela capricha na sentada, na sentada, na sentada, ela capricha Taco, 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 botação só na novinha Taco, 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 botação só na novinha E ela capricha na sentada, na sentada, na sentada, na sentada, na sentada aquela capricha Barca no beat, diferente pra caralho, vai Tchau, tchau.